Chama-me doido Que é doida não sei por quem Anta loucura sem fim Desta paixão que me é doida Depois de troçar de mim Chamou-me doido uma doida Não ofendeu o meu brilho A doida disse que ela tem Pois nunca pensou nem viu Que é mais doida que ninguém E porque é doida e doida é sim O amor que em mim se revela Sou doido por quem me esquece Sou doido sim mas por ela Já que ele não posso esquecer O ser doido faz-me bem Doido por essa mulher Que é doida não sei por quem Que é doida não sei por quem